Fala aí galera, tudo beleza? Aqui TudoTrans, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom, vocês devem estar estranhando essa introdução de vídeo um pouco diferente, não vendo minha cara, não tendo transição. Bom, antes de começar eu quero agradecer o carinho, agradecendo a contribuição de vocês, deixando o like, se inscrevendo, espalhando aí para o pessoal. E antes de começar aqui a review do nosso querido e amado Lurcos Mint, quero pedir uns favorzinhos para vocês. Primeiro, se você já é inscrito, já deixa o seu like, tá certo? Porque isso fortalece o canal, mostra para o YouTube que você quer receber vídeos do canal, beleza? E se você não é inscrito, está vendo aí para alguma plataforma parceira, vai ter um link aí para você estar se inscrevendo. Ou se você estiver aqui no YouTube, é só descer aí, vai ter um botãozinho de inscrever-se, beleza? Ou aí no canto direito vai ter o bonequinho do canal, né? Então é só passar o mouse em cima ou o dedo e você já vai estar se inscrevendo, beleza? E as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, ou no primeiro comentário que eu vou deixar fixo. Beleza, meus queridos? Então, vamos parar de enrolação e vamos começar aqui a nossa review. Bom, meus queridos, para quem não conhece, esse daqui é o Linux Mint. Ele está na versão 18.3 com o codinome Silvia, isso. E ele é baseado no Ubuntu 16.04.3 LTS, beleza? Então, ele tem suporte para bastante tempo, né? E se não me engano, o ano que vem ele começa a versão 19, beleza? Aqui, estou usando uma VirtualBox, né? Então, eu estou com o Triple Core, com 2,5 GB de memória RAM, estou usando um HD virtual de 15 GB e uma placa de vídeo de 128 MB, né? Que é o que o VirtualBox, pelo menos aqui para mim, está liberado, né? Então, alguns efeitos, pode ser que demore, alguma coisinha, dei uma travadinha, mas eu uso ele aqui no meu notebook e ele vai normal, beleza? Então, aqui para quem não conhece, tem a parte de acessibilidade, né? Então, se você tem ou se você conhece alguém que precisa de alguma ferramenta para acessibilidade, aqui ele já tem algumas que você pode estar colocando ou setando no começo, beleza? Aqui ele mostra o teclado que está usando e aqui se você quer reiniciar, sair do sistema, alguma coisa do tipo. Aqui já mostra a tela de login, né? Então, aqui a gente já vê o usuário, né? E aqui você já tem a interface gráfica, né? Você tem o Cinnamon e o Cinnamon Software Redraining, que é o que? Para computadores um pouquinho mais fracos, vamos dizer assim, não tem um poder de processamento tão grande, então você usa essa opção, beleza? Então, vamos usar aqui a nossa senha super segura de 1 a 4 e vamos logar no sistema, né? Então, espera aqui rapidinho, ele já deu a tela inicial, né? Então, aqui vocês veem que é a parte que eu falei que é por causa da memória e tudo mais. Só ignorar, dar um cliquezinho e já é. Isso daqui é uma telinha de boas-vindas, né? Então, aqui você pode fazer o quê? Já instalar os aplicativos, ver os drives, né? Se você quer ver o que tem de recurso, a documentação, então aqui já tem uma prévia, né? Então, eu geralmente desabilito essa parte e fecho. Começando aqui no canto, a gente tem a barra de tarefas, né? Então, para quem está vindo aí do Windows, essa é a barra de tarefas do Linux Mint. Então, da direita para a esquerda, aqui é o ícone de volume, né? Então, aqui você controla para mais, para menos, né? E também tem uma configuraçãozinha bem legal, né? Então, você aqui vê os dispositivos, você consegue controlar o volume, né? Também, se você tem algum dispositivo a mais, né? E se você tem, por exemplo, um subwoofer, alguma coisa do tipo, você consegue estar gerenciando por aqui, beleza? Aqui, se você tem algum microfone, alguma coisa do tipo, você consegue fazer a mesma coisa. E aqui é a parte do sistema, que são os sons do sistema. Então, você consegue trocar, colocar algum som na hora que inicializa, você consegue colocar por aqui, beleza? Então, aqui são os atalhos. E aqui, se você tem, por exemplo, algum vídeo rodando no YouTube, você também consegue controlar ele por aqui, beleza? Aí, aqui você tem o calendário, né? Para você estar olhando aí o dia que você está e tudo mais. E aqui também dá para você configurar a data e a hora, né? Se você quer o sistema de quatro horas ou doze, mostrar a data, segundos. Então, aqui você consegue fazer isso, né? E também colocar a sua região. Se você quer puxar pela rede, então, você consegue fazer essa configuração. Aqui é a parte de rede, então, que eu sempre venho falando em todas as reviews. Se você tiver um notebook, ele vai estar aparecendo o Wi-Fi, né? Ou o wireless. Ou se você tiver uma plaquinha de Wi-Fi, né? Plugada no seu computador ou USB, ele vai estar aparecendo aí. E se você estiver usando uma máquina virtual, ele vai estar aparecendo somente com o fio. E aqui você consegue fazer a configuração da rede, né? Então, quando você quer colocar um IP fixo ou um DNS, dá para você estar fazendo por aqui, né? Então, você vem aqui, clica nessa engrenagem e aqui você faz toda a configuração, beleza? Aqui tem a parte do seu perfil, né? Então, para você bloquear a tela, trocar de usuário, encerrar a sessão, desligar e para você fazer a configuração do sistema, né? Então, você consegue acessar por aqui, beleza? E aqui é a parte de gerenciador de atualizações, né? Então, eu já fiz a atualização antes de começar o vídeo, né? Então, aqui, provavelmente, na hora que você terminar de instalar ele, você vai ter mais algumas atualizaçõesinhas para estar fazendo, beleza? Essa mensagem aqui, você pode ignorar, não tem nenhum problema, tá? E aqui, você também consegue fazer alguns ajustes, né? Então, por exemplo, fontes de aplicativos, né? Então, você vai ter que colocar a sua senha, né? Então, aqui, você consegue fazer toda a configuração dele, né? Pegar os repositórios lá do Mint, né? Então, aqui, eu só mudei para esse que estava mais rápido, né? E esse aqui, eu coloquei que estava mais perto e mais rápido também. Aqui, você consegue colocar as PPAs, né? Dos programas que você quiser e é super fácil. Você vai lá no lugar que você achar essa PPAs e só selecionar, copiar e colar aqui, beleza? Ou, se ele estiver de bom humor, ele já vai pegar essa PPAs automaticamente na hora que você selecionar e copiar. Então, na hora que você vier aqui, ele já vai te adicionar a PPAs que você estiver na sua área de transferência. Aqui, se você tiver algum repositório adicional, você queira, né? E as chaves de autenticações dos programas. E aqui, é uma parte bem legal que eu gosto do Mint, que é o que? Você consegue fazer algumas correções, né? No seu update, né? Sem precisar do terminal. Então, aqui, são comandos que você colocaria no terminal e você faz via interface gráfica, beleza? Vamos fechar aqui. Aí, aqui você tem os lançadores, né? Com o gerenciador de arquivos, né? Que é o cajá, quer ver? Perdão, o Nemo. E ele já está nas últimas versões pelo que eu andei olhando, tá? Então, o Nemo é baseado no Nautilus, né? Então, ele já vem aqui bonitinho. E vocês podem ver que ele tem a mesma aparência do Nautilus, né? Então, se você estiver vindo, por exemplo, do Ubuntu, você não vai sentir tanta diferença, tá? Então, aqui, é praticamente a mesma coisa. Não muda nada. Tanto que aqui, as opções são bastante semelhantes, beleza? E aqui tem um terminal, né? Como todo mundo... Uma vez, pelo menos, usou o Linux e já teve que usar um terminalzinho. Então, tá aí. É isso. Não tem muita diferença, tá? Aí, aqui, tem a área de trabalho, né? Para você mostrar. Então, você abre, por exemplo, o Nemo e um terminal. Você vem aqui nesse ícone. Apertou. Já era. Ele minimiza tudo, né? Igual que a gente já viu nos sistemas operacionais da Microsoft, né? O Windows. Bom, aqui na área de trabalho, você consegue colocar coisas, né? Como, por exemplo, você quer criar uma pasta, um documento. Você consegue estar fazendo. E você também consegue abrir um terminal aqui, né? Clicando com o botão direito. Você consegue abrir como root. E você consegue também fazer algumas organizações, né? Algumas configurações aqui na área de trabalho. Você consegue colocar um ícone maior, menor ou normal. Coloca o maior. A única coisa que eu acho bastante chato, né? Que antes tinha, eu achava legal do MIT, era que você conseguia fazer o redimensionamento do ícone na mão, né? Então, você colocava o seu tamanho. Agora, não sei por que eles tiraram isso. Bom, aqui a gente tem o meu computador, né? Ou computador só. Aí, ele mostra o raiz, o HD, né? Que você está usando. E aqui, se você tiver um CD-ROM, né? Um DVD-ROM, ele vai estar mostrando também. Como eu estou usando uma máquina virtual, ele está simulando aqui uma. Beleza? Aí, aqui é a pasta pessoal mesmo. Então, a mesma que estava aqui. Então, não tem nenhum problema. E aqui está ela bem bonitinha. Agora, vamos para o menu. Aqui na lateral, né? Na parte esquerda, você tem já o Firefox. A central de aplicativos. A configuração do sistema que eu já mostrei ali no bonequinho, né? Que seria aqui, né? Você clicando, você entra aqui. Terminal de novo. E a pasta dos meus documentos, né? Ou arquivo, como é que ele está dizendo. Aqui, você pode bloquear a tela, encerrar a sessão ou desligar, sair do sistema nesse botão aqui. Em acessórios, não tem muita diferença em relação às outras distribuições, com alguma ajuda. De novo, o arquivo, o calculador, a captura de tela, a análise de disco, né? Então, isso aqui é básico em quase todas as distribuições que tem. Umas coisas legais que eu acho é o quê? Você tem um formatador de pendrive, né? Então, você consegue... Se você tiver um pendrive plugado aqui, ele já reconhece. Aí, você coloca o formato que você quer. O nome, né? E você formata o pendrive, beleza? E outra coisa legal que eu gosto do Mint, é que ele tem um gravador de imagem ISO para USB. Então, aqui você, por exemplo, você baixou, a ISO está aqui. Então, você dá um abrir. Aí, ele já vai estar pegando a ISO, né? E aqui vai aparecer o pendrive que você tiver plugado, né? Você dá um gravar, ele grava sossegado para você, beleza? Do resto... Ah, e tem esse aqui que eu acho bem legal, eu testei um pouquinho. Esse Headsheet, ele vai adaptando a luminosidade do monitor conforme o tempo, né? Conforme vai transcorrendo o tempo, né? Então, ele fica aqui inicializado, bonitinho. E conforme vai correndo o tempo, ele vai escurecendo, clareando, ele vai adaptando a claridade do monitor conforme vai passando o tempo, beleza? Aí, aqui você pode suspender ele por um tempo, iniciar automático, habilitar e tudo mais. Vou sair aqui só para ficar mais clean aqui. Ah... E do resto, não tem muita novidade nessa parte, beleza? Aqui é o bloquinho de nós que fica na área de trabalho, visualizador de fontes e tudo mais. E o escritório, ele já vem com LibreOffice, só que não vem com a última versão, né? Ele vem com a 5.1 no repositório do Mint. Quando eu chegar lá na central de programas, eu vou falar do Flatpack, que agora ele já é compatível, beleza? Então, aqui, ele só vem na parte de escritório, só vem com LibreOffice, né? Na versão 5.1, tá? Em gráficos, ele vem com um digitalizador simples, então se você tiver um scanner, um multifuncional, já vai funcionar. Aí, tem o GIMP na versão 2.8.22, 22? Não, 0.16. A 22 vem no Flatpack, né? Então, aqui vem no repositório, 0.16, e no Flatpack é a 0.22, beleza? Aqui na internet, ele já vem com ThunderBoard e com Firefox e com Transmission. O XChat e o Pidgin, eu particularmente desinstalo, porque eu não tenho necessidade de estar utilizando eles. Mas se você gostar e quer usar, ele já vem por padrão. Em multimídia, ele vem com três reprodutores que eu acho bacana, né? Que é o Totem, esse aqui, né? Que é o reprodutor de vídeo. O VLC e o Riptain Box, que eu também acho muito legal. Se vocês não sabem como é que é a cara do Riptain Box, eu vou estar abrindo ele aqui pra vocês. Galera, se vocês estão gostando do vídeo, da iniciativa que está trazendo reviews de distribuições Linux, Já deixa o seu gostei, se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Vamos ajudar aqui a gente a divulgar o trabalho, beleza? Espalha aí com os amiguinhos, amiguinhas, vamos fazer o trampo acontecer, beleza? Bom, voltando aqui, essa é a cara do Riptain Box. Eu gosto dele, eu acho que dá pra você organizar bem as playlists e tudo mais. Por um bom tempo eu usei ele como player padrão. Mas como o VLC vem me atendendo e bem as necessidades, eu deixo ele como um secundário, beleza? Aí agora eu vou abrir o outro, né? Vamos abrir aqui bonitinho. Multimídia. Aqui o reprodutor de mídia. Então, ele também é versátil, né? Perdão, eu falei Totem, né? Não, é o X-Player. Então, ele também é leve, ele abre tanto o áudio quanto o vídeo. Então, se você quer alguma coisa rápida, você pode estar usando o X-Player, né? O reprodutor de mídia aqui do Mint. A administração, ele só vem com uma novidade, né? Que é o Timesheet. Que é um programa de backup. Vamos colocar aqui a senha, né? Aí ele vai te pedir quais as opções que você quer, beleza? Então, aqui você escolhe se você quer R5 ou BTR ou RFS. Então, vamos aqui colocar só o padrão. Aí agora ele vai ler o sistema, né? Pra ver o que tem pra fazer de backup. Então, aí vai depender da sua máquina. Se ela for bem parruda, né? Vamos dizer assim. Um pouquinho mais rápido. Se ela for um pouquinho mais simplesinha. De cadência, ela vai poder demorar um pouquinho mais, beleza? Se vocês perceberam, aqui na barra de tarefas, ele conforme vai tendo progresso, ele vai enchendo uma barrinha, né? Coisa que não tinha na outra versão. E também, essa parte de ter um preview, né? Em cima do ícone, né? Então, isso eu achei bastante legal. Aqui ele já fez a leitura, né? Então, essa daqui é HD externo, né? Então, ele tá vendo que tem 12 gigas livres, né? Eu vou dar um próximo aqui. Aí ele pede o que você quer fazer, né? Se você quer fazer um backup mensal, semanal, diário, de hora em hora, do boot, né? Então, aqui você tem toda... E também dá pra fazer dos e-mails. Isso aqui faz no Chrome, tal. Então, eu vou deixar aqui só pra mostrar pra vocês, né? Aí aqui ele vai dar uma perguntada. Eu vou dar um finalizar aqui pra vocês verem. Aqui é a telinha dele, né? Depois que vocês fizerem a configuração, beleza? Então, se você quiser criar mais tipos de backups, você pode estar fazendo isso. Eu achei bastante bacana. É uma ferramenta muito intuitiva, bastante fácil. Então, dá pra você brincar, vamos dizer assim, no programinha. Vamos lá, aí vamos agora na parte de aplicativos, né? Então, tá aqui o aplicativos. Essa aqui é a nova central de aplicativos do Linux Mint. Pra quem é da versão antiga vai sentir que ele tem um feeling a mais. Ele parece ser uma coisa a mais da central do Gnome, né? E pra quem tá vendo agora vai achar bastante bonito. Então, aqui ele tem bastante coisa já nos repositórios. Por exemplo, Spotify, Dropbox, Skype, Virtualbox, Google Earth, Blender, né? Então, por exemplo, você clicar aqui no Spotify, ele vai pegar a versão que tá... Ele vai pegar a versão que tá no Spotify, né? E vai dar um preview de como que é, né? Só colocando aqui, você clicou em instalar, já era. Outra coisa, o Skype é a mesma coisa, né? Tá vendo? Ele vai pegar direto lá do site da Microsoft. Ele vai te dar um preview de como que vai ser. Ele ainda mostra a versão, o tamanho e tudo bonitinho, né? Agora, aí também divide por categorias, né? Então, por exemplo, você quer jogos, vamos dizer assim. Aqui ele mostra toda a parte de jogos, né? Que já vem no repositório. Ele já vem com a Steam, né? Nos jogos, então, não tem muito segredo, né? Então, aí, por exemplo, você quer ver a parte de internet. Vamos ver aqui. Então, ele já vem, ó. Ele já tem toda uma parte bastante completa de internet, né? Então, você também pode instalar programas por aqui, né? Então, você dá uma boa navegada. Esse Core Bird, por exemplo, é pra ler Twitter. Eu acho muito bacana. Eu gosto. Eu tenho instalado aqui. Ele é bem compactado. Ele é bem sucinto. Então, dá pra você ver tempo real o seu Twitter, beleza? Então, aqui na hora que você for, você vai estar dando uma pesquisada, uma fuçada. E não tem problema. Agora, vamos para o Flat Pack, que é essa nova versão aqui. Pra quem não tá ligado, não sabe o que é, o que seria o Flat Pack? Imagina que todos os programas, hoje em dia, ele, vamos dizer assim, ele tem uma parte no pacote e a outra ele vai e busca no sistema, né? E imagina isso fazendo, tem um, dois, cinco, dez, vinte, enfim. Vários programas que fazem esse tipo de coisa, né? O Flat Pack, ele quer fazer o quê? Ele quer colocar o máximo de coisa dentro do pacote. E só acessar no sistema o mínimo possível, né? Então, por exemplo, aqui você tem o Discord, né? Também tem nos repositórios dele. Então, você tem o Scar, tem o Spotify, o Slack. Vamos ver outra coisa. Ah, isso daqui é muito legal se você tem conta na Twitch. Esse programinha é muito legal. Olha, tem o Viber aqui também. Vamos ver outra coisa aqui que eu tinha visto que eu achei bacana. Ah, o Core Board também tá aqui. Blender, o Gimp também tá aqui. Só uma coisinha falando aqui do Gimp, ele também tem o LibreOffice. Quando eu instalei, ele meio que pegou um tema que parecia um Windows 95. Mas só foi mudar o tema e ele voltou a ser bonitinho, né? Então, tirando esse problema, tá tranquilo. Também tem aqui, ó, o Wink Inbox, o vídeo. Então, tem bastante programa já vindo pro formato Flat Pack, né? Esse RetroArch é muito legal se você gosta de emuladores de jogos antigos. Eu recomendo tá utilizando ele, é bastante legal, tá? Ah, o que mais aqui eu posso tá mostrando pra vocês? Ah, o VLC já tá aqui, o Telegram, né? Que se você não sabe, a gente tem um canal lá no Telegram. Só descer aí na descrição, no primeiro comentário do vídeo já tem ele. Então, tem bastante programa vindo pro formato Flat Pack. E outra coisa, o que eu acho legal é que pode começar a dar um up pra empresas que ainda não abraçaram o Linux. Por exemplo, a EA Games, a Ubisoft, Adobe, a estarem colocando programas no Linux. Por quê? Elas podem empacotar do jeito que elas precisam, né? E tá disponibilizando. Então, não fica dependendo, por exemplo, se mudar o sistema quebra, todas essas paradas, né? Ah, por exemplo, a Google que já tem o player music deles pra desktop. Então, eu creio que esse novo formato de Flat Pack vai trazer uma... Como é que eu vou dizer? Uma facilidade pra quem quer tá colocando programas no Linux, tá certo? Bom, fechando aqui, e também é fácil, ó. Por exemplo, se eu quero instalar aqui o Spotify, eu clico aqui em instalar, né? E aqui ele já tá pegando, ó, do Flat Hub, né? Que é um dos principais, vamos dizer assim, repositórios, né? De Flat Pack, e aqui ele já começa a instalar, né? E olha aqui a barrinha aqui embaixo, posso minimizar, ó, ele vai colocando a progressão aqui. E aqui também na barra, ouba, aqui na barra você pode tá configurando ela, né? Você coloca aqui modo de edição, e aí você muda do jeito que você quiser a barra. Pode escolher tema, tudo mais, né? Então, você também pode mudar aqui o menu, né? Você clica em configurar, você tem toda a parte de configuração. Aí, pra... Vamos mostrar aqui o painel de sistema, né? Então, se você tá vendo do Windows, daqui seria o painel de controles. Aqui você tem toda a administração, né? Do sistema, você tem aqui, né? Deixa eu só maximizar aqui pra vocês. Então, a aparência você muda por aqui, né? Então, temas, você consegue mudar desde a borda, ícones, controles, consegue fazer tudo aqui, né? Eu geralmente gosto de usar o tema Y, né? Aqui e aqui. E aqui também. Tá vendo? Ele fica um pouco mais clean, né? Ele fica um pouco mais bonitinho. Vou pegar aqui. Ó, tá vendo? Mudou o sistema de ícones, né? Então, eu gosto de deixar assim, eu gosto de mudar muito, né? E aqui você tem toda a parte de configuração, né? Então, acessibilidade, os programas que você vai deixar na área de trabalho e tudo mais. Então, aqui você faz toda a configuração do sistema. Aí, por exemplo, monitor. Eu achei interessante que eles mudaram pra monitor e não exibir, que antes tava como exibir, né? Aqui você configura o mousepad. Então, aqui você tem toda a gerência do sistema, né? Vamos ver aqui pra instalar. Ele tá instalando, tá vendo? Ele fica aqui vermelhinho. Ó, tá vendo? Ó, os ícones já ficam um pouco mais bonitinho, tá? Bom, na hora que terminar de instalar aqui o Spotify, eu volto. Voltando aqui, né? Demorou um pouquinho porque tinha algumas dependências e tal. Então, aqui vocês podem ver, né? Então, se você depois não quiser mais utilizar, dá pra remover. E você pode iniciar por aqui ou pelo menu. Então, ele tá aqui na parte multimídia. Ah, e outra coisa legal, antes de eu clicar pra inicializar, ó, cliquei com o botão direito. Então, você pode adicionar ao painel. Então, ó, tá vendo? Ele fica um íconezinho aqui na barra de tarefas, né? No painel. Ou você pode adicionar a área de trabalho, né? Ó, já apareceu aqui. Ou você pode, né? Isso daí é pra todos. Você pode colocar em favoritos. E ele aparece aqui no canto, né? Então, bom, meus queridos. Tava dando uma... Deu um pequeno probleminha aqui no Spotify. Não sei se é por causa de máquina virtual. Tá faltando memória, alguma coisa assim. Mas, na minha máquina física, né? Não, é virtual. Eu uso via Flatpak e ele abre normalzinho. Como é o aplicativo padrão. Beleza? Então, eu só queria mostrar. Dá pra você instalar. Infelizmente, ele não abriu. Não sei por que cargas d'águas. Mas, eu creio que pode ser por causa de máquina virtual. Ou alguma força obscura que eu não estou sabendo lidar. Tá certo? Então, meus queridos. Agora, eu vou fazer as minhas considerações finais. O que eu acho que pode ser ajustado também no Linux Mint. Para ele ficar um pouquinho melhor. Beleza? E agora, vocês vão ver a minha linda e maravilhosa cara. Beleza? Então, vamos aí para a nossa considerações finais. Bom, meus queridos. Estamos aqui nas minhas considerações finais do Linux Mint. Bom, eu gostei muito das novidades que teve. Então, teve bastante coisa que estava precisando e veio, por padrão. Por exemplo, o descanso de tela, a ferramenta de backup. Se você está indo da versão 18.2 para 18.3, você vai ter que instalar manualmente aquelas ferramentas que eu te mostrei. Só peço perdão por causa do flashback que não funcionou em uma máquina virtual. Só que no meu notebook, ele funciona perfeitamente. Eu uso o Spotify, o Gnome Twitch, o Telegram, o Discord. Funciona tudo na maravilha. Beleza? Então, deve ter sido alguma coisa por causa do VirtualBox. Mas, se aí funcionar para você no VirtualBox, tranquilo. Não tem problema nenhum. Só queria mostrar que é um futuro que está bastante avançado. E eu acho que as empresas vão começar a olhar um pouquinho mais com carinho aqui para o Linux. Ainda mais para as distribuições que tiveram o FlatPay. Porque, independente da distribuição que você usar, pode ser OpenSUSE, Fedora, Ubuntu, Mint, Symbio S, Big Linux. Vai estar com suporte. Beleza? Então, eu acho bastante bacana essa desenvoltura, esse desenvolvimento do FlatPay. Algumas coisas que eu não consegui fazer no Mint. Que é o Play em Linux. Que é para você emular, entre aspas, alguns programas de Windows no Linux. Que ainda não tem port. Então, como um Office ou um Photoshop que precisa, eu não consegui fazer ele funcionar muito direito. Ou alguns jogos em específico. Travamento que eu estava tendo na outra versão ainda. Conseguiram corrigir. Drives. 99% dos drives no meu notebook foi reconhecido. E olha que ele tem controle de luminosidade de tela, teclado. Tem muita coisa que nesse notebook ele foi e reconheceu. A única coisa que eu ainda acho que a NVIDIA está ainda pecando é não soltar uma correção para a parte de híbridas, para notebook. Porque ainda tem aquele bendito Tering, que deixa o sistema inteiro com aquele gosto de socar o programador da NVIDIA. Então, se você conhece alguém da NVIDIA, se você consegue falar com a NVIDIA, por favor, falem para eles. Dá essa arrumada. Porque na minha cabeça é uma linha que eles estão precisando habilitar, alguma coisa que é simples. Você só ir lá mexer e bacana. Porque aqui, quando eu coloquei, entrando no meu notebook, que aparece, é a versão 387, que é a última versão. E eles não corrigiram. É isso que eu achei, assim, como, né? Uma coisa que não é só aqui no Brasil, não é só eu que estou reclamando. Lá fora também tem bastante gente que está reclamando das placas gráficas híbridas novas. Estão reclamando dessa porcaria de Tering que não corrige. O aplicativo deles também já fazem mais de 10 anos que eles não remodelam. Eles poderiam muito bem colocar o mesmo modelo, não, a mesma carcaça, vamos dizer assim, do modelo que tem no Windows, né? Que é um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim, que você consegue controlar Tering e tudo mais. Você consegue fazer lá, já no Linux, pelo menos na parte de notebook, né? Se você tem desktop ou consegue fazer isso no seu notebook, coloca aqui na área de comentários como é que habilita isso, né? E não, o Drive Open Source não funciona nesse meu notebook. Se você não sabe, eu comentei num vídeo aqui em cima, né? Então, o Open Source infelizmente não funciona nesse notebook. Tem que ser o proprietário. Então, o que eu queria falar era isso. Tá 99% pronto pra usar, sabe? É sentar, instalar, fazer só alguns ajustes, né? E sair usando, né? Então, não tem muito problema. Só essa parte que você tiver uma híbrida muito nova vai ter esse problema, né? Já testei em jogos, pra mim, normal, né? Você consegue controlar o Vsync, né? Que é a parte que dá uma amenizada no Tering, mas, mesmo assim, o Tering dá uma parecida, né? Testei com o Tomb Raider, com o Shadow of Mogor, se não me engano, é isso? É. Tem pra Linux aí. Também, de vez em quando, o Tering não dá muito legal. E algumas partezinhas que esse notebook tem 4GB de VGA, 1,5, 8GB de memória RAM, pra aguentar tudo no máximo. De vez em quando, dá uma engasgada, mas, como eu falei, é mais problema da empresa que faz o drive proprietário, não dá mais um up, né? Mas, em si, o sistema é muito bom, tá bom? Bom, é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, dá aquele joinha. Se inscreva no canal, espalha nas suas redes sociais. E as nossas redes sociais estão aqui na descrição ou no primeiro comentário aqui. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Aquele abraço e tchau!